A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Jarvis, esvazie o tanque de esgoto. Jarvis, cadê minhas meias? Fico feliz de saber que conseguiu sobreviver sem mim, senhor. Ah, é bom estar de volta. Jarvis, alguma chance de você ler esses relatórios pra mim? Ah, e nem vem com essa de manutenção programada pra cima de mim. Sei que tá me ouvindo. Ainda bem que deixei isso aqui. A CIDADE NO BRASIL Ainda tá trabalhando nessa porta, é? Não, eu só preciso tirar a caixa de energia inteira e reconectar... Boa, amiga. Viu? Não foi tão difícil. Esse lugar tá ganhando vida mesmo, hein? Tava esperando um elogi? Não, não. Foi só... um comentário. Tá bom. Obrigado por ajudar a consertar as coisas, Tony. Viu? Não foi tão difícil, né? Largo, oscilar. Não. FiqueIr duvido. Bora... Neste lugar. Enfim naайте. Estamos em! Ah, não. Não tô pronto pra recomeçar esse projeto ainda. Se queremos voar pra algum lugar, temos que instalar uma fonte de energia alternativa. O Quimera foi construído para usar o TRG, mas posso fazer uma conversão pra algo menos explosivo. Estou buscando fontes, mas levarei algum tempo pra identificar potenciais assinaturas de calor de núcleos inicializadores. Bom, enquanto isso, vou precisar de uma armadura nova. Onde posso achar peças para reparar a unidade de fabricação? Localizei um bom ponto de salvatagem e enviei as coordenadas pra mesa de estratégia. Quando estiver pronto. Mesa de estratégia. Ok. Reparar a unidade de fabricação. Arrumar um traje novo. E aí, tirar esse pássaro do chão. Parece que foi presa com cuspe e arame. Ainda bem que eu tô aqui. Música 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 Vamos lá. Maldade, amigo. Maldade, amigo. Maldade, amigo. Maldade, amigo. Ok, primeira parada. Me recuso a ajudar a arrumar a quimera sem minha própria melhoria. Jarvis, o que você tem pra mim? A AIM está transferindo uma aeronave experimental que pode ter peças adequadas para reparar a máquina de fabricação. Infelizmente, está fortemente protegida. Eu li o relatório. Mas as defesas locais da AIM foram projetadas para um ataque aéreo em larga escala. Se eu voar sozinho usando o cânion como cobertura, devo conseguir atravessar as defesas e invadir a aeronave. É arriscado, mas não vejo outra alternativa nessa altura. Vou enviar a última localização conhecida da aeronave para o monitor. As paredes do cânion me impedem de confirmar totalmente as informações. Sugiro que hajam rápido. Não estou usando exatamente uma armadura de ponta, mas eu acho que eu chego lá inteiro. Ou quase. Estou atualizando o seu monitor. A aeronave deve estar na pista de pouso a seguir. Precisamos nos apressar. A AIM já sabe que estamos aqui. A AIM parece estar ciente da nossa invasão. Por que a gente não chama de visita surpresa? O invasão faz a gente parecer os vilões. Entendido, senhor. Viagem de divisão, então. A armadura está indo bem. Chamar isso de armadura de não campo generoso? Essa é boa. Dá um tempo de humor para a AIA, eu disse. Vai ser legal, eu disse. Esse elevador vai para a área de pouso que precisamos. Saque. Olha tudo isso. A AIM está querendo entrar em guerra contra bombas. Essas construções também são bem semelhantes aos seus projetos. Até me dá vontade de explodir elas. Até mais. Vamos lá. 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 A aeronave foi transferida para um local seguro adiante. Não conseguiremos chegar lá antes dela decolar. A gente consegue sobrecarregando a armadura. A armadura em 300% em 300% e indo direto para lá. Essa suíte. Cuidado. Pronto. Pronto. Vamos lá. Vamos lá. Bruce. Bruce, Kamala. Vamos lá. 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 Vamos lá.